oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí olha nós aqui de novo salve para vocês aí bem-vindo ao canal LW Games é canal do Lauro Wagner isso aí com Euro Truck Simulator é trazer para vocês novidades aí gente novidade acabou de sair do forno a nova atualização oficial aí da versão do Euro Truck Simulator 2 é o ETS 2 está na versão 1.33 oficial e gente já entrei aqui em um dos mapas que eu tenho aqui dentro de mapas já tô trazendo para vocês já primeira mão aí já alguns modos funcionando aí dentro da 1.33 tá gente não preciso atualizar então tá tranquilo beleza né estamos aí com o mapa estradas do Brasil aí ó bacana o mapa ó é gente aqui bacana o mapa aí ó é pequenininho pequenininho mas tem muito chão para rodar viu gente então tá aí o mapa leve bem tranquilo eu vou até sair aqui eu vou fazer a questão de ir lá no perfil gente esse é o primeiro perfil que eu tô testando já tô trazendo a primeira mão para vocês tá eu vou sair aqui eu vou lá na na seção de de modos do perfil então tá gente gente ó vamos lá sei que são meus perfis ó eu tenho esse aqui oficial que é o que eu jogo no é no multiplayer né sem mod nenhum coisa tá minha fotinha feiosa aqui ó o estado do Brasil que eu tô testando de primeira mão para vocês tem o que eu clico em mapa que outro mapa mapa porto peru mapa Brasil total carga pesada estradas mortais que eu vou trazer em breve aí para vocês uma gameplay mapa dourado pro melhor eu vou trazer para vocês também corredorado free né uma pa normal bus é norte bar é mapa norte Brasil que é onde chegou Amazonas a gente do Reinaldo Sousa mapa Brasil bus mapa é Rio de Janeiro mapa é a truck tá então são esses que eu vou trazer gente hoje tô trazendo agora e essa aqui no estados do Brasil então eu vou lá no gerente de modos então vamos lá o que é que eu tenho aqui gente olha o tanto de modos tá funcionando vamos lá eu vou falar rapidinho pra gente não ficar perdendo tempo aí eu quero ver se eu acho pra mim uma viagem curtinha pra gente tá fazendo lá dentro lá tá tá então mapa tá na versão 1.5 tá ok 1.5.1 ok mapa estados do Brasil eu tenho aí esse clima também do mapa estados do Brasil que vem acompanhado aí na que você faz o download ok aqui aquele pack de nível para aumentar o XP né o nível aí no caso ou no caso aí é começando estartando né com 900 milhões de euros aí nós temos aqui pack de moedas aquele que transforma em moeda euro em real para que alguns não aparecem então eu já coloquei um packzinho no caso um modzinho aí tem aquele bit em rancor tá aí o link tá lá né gente pra vocês baixarem tá inclusive até da skin que eu criei aqui tá Brasília tráfego aí do josecad da versão 2.2.1 tá tá funcionando essa é o else pack aqui também pack de rodas tá lá na naquele na lista de modos tá funcionando ônibus g7 no tráfego do ls modos tá funcionando aí qual versão que é essa deixa eu ver a versão que eu te falar pra vocês aí essa é a versão 4.5 tá funcionando o baú da SM também tá lá para vocês baixarem aqui tá versão 1.32 tá funcionando 1.33 ó que bacana ó o pack de tráfego aí eu esqueci de quem quis o pack do ls modos tá aqui tá funcionando também junto com o fix ok tá lá É, o pack de skins para os caminhões da base que eu criei lá na versão .29, tá funcionando ainda em todas as versões aí, tá ok? E aquela animação de portões das empresas aí também tá funcionando na .33, ok gente? Inclusive aqui ó, já vi que os mapas EAA, o EAA tá vermelho, tá vendo aqui ó, na minha lista ó, tá vendo? Esses aqui não vai funcionar, o EAA eu vou ter que esperar o restante atualizar. Então vai ficar um bom tempo sem postar aí uns vídeos do EAA, o restante vai ter trabalho demais pra atualizar o EAA aí gente, vai ter muito trabalho aí, mas vamos voltar aqui? Então, que a ideia nossa é entrar no mapa, deixa eu sair aqui, que eu não vou mexer em nada, então vou lá, vou entrar aqui no mapa. Acabei de ligar aqui o RetroxMulator, eu vi que atualizou, vai ver só o vídeo, traz essa novidade no canal, mas pelo que eu entendi, tá melhor, tá bem, tem a opção de você salvar os seus perfis, é, nas nuvens, tá? Caso tenha um problema de perder aí, acabou que eu nem loguei aqui, deixa eu até sair lá, deixa eu tentar, vou ativar de novo, vou até logar. Gente, eu tô achando carregar mais rápido no EuroTroxMulator agora também, viu? Então, vamos ver se eu vou aceitar conectar? Pode ser que funcione. Se eu não errei minha senha, tá bom, né? Olha, aceitou. Então, tá online. Agora, eu quero ver isso aqui, ó. Deixa eu editar aqui o que acontece. Uma coisa. Deixa eu ver o que que tem. Ah, tá aqui. Essa novidade que eu vou usar Steam Cloud. Então, gente, vou marcar ela aqui e vou aplicar. O que que é isso? Ele vai salvar, além de salvar no computador, ele vai salvar, mas eu vou até fazer também aqui com o meu perfil acabado. Então, ó lá, esse perfil aqui, ó, agora ele salva nas nuvens, tá vendo, ó? Além de eu salvar no computador meu perfil, eu não perco ele. Então, vamos lá. Então, vamos carregar aqui. Antes que eu esqueço, tá olhando aqui, tinha mais alguma, vou ter esquecido mais alguma coisa. Mas até então, assim, o basicão aí, é essa questão de melhorar a chuva, que é a função de você salvar seu perfil online, né? Agora, gente, o mapa Estradas do Brasil tá funcionando. Ai, ó, tem o primeiro mapa brasileiro na versão 1.33 aí. Vamos lá, vamos carregar aqui, vamos procurar uma viagem rapidinha, só pra gente ir ficar a gente fazer o teste aí. Apesar que eu estou usando um caminhão da base, eu já não testei os caminhões ainda, mas eu vou estar trazendo em breve os caminhões pra vocês, beleza? Vou testar todos, me parece que todos estão funcionando. Gente, não teve alteração aí na base de caminhões, então é só na questão dos mapas mesmo. Teve alguns mapas aí que não vão rodar, né? A gente vai ver qual que vai rodar e qual que não vai rodar, tá? Até então, é... Ó, que beleza, hein, meu caminhão. Ó, que bonito, meu caminhão. Ah, lembra da pack de esquis que eu queria ir pra base, gente? Deixa eu até dormir um pouquinho, porque eu quero pegar de dia, né, gente? Pra gente ver como é que é o dia. Aí, beleza. Vamos ligar o caminhão aqui? Esse aqui é o pack de paz, é um exemplo. A minha Scania, que linda. Eu adoro essa Scania mais antiga do que a... Eu sou mais dela do que a nova. Vamos caçar um carro aqui? Vamos testar isso, essa noção. Vamos ver a física, ó. Vamos testar a física desse caminho aqui? Opa, gata primeiro. Ó, ótimo. Deixa eu subir aqui no meio-fio, só pra mim fazer um teste. Deixa eu subir aqui no meio-fio. Ó, tem uma diferença muito grande na física do caminhão. Essa sensação tá melhorada. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... Alguma limpeza aqui perto. Eu nem sei. Quando é que eu salvei? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí, tô esquecendo o detalhe. Eu tenho um baú. Deixa eu pegar meu baú. Vamos pegar meu baú aqui, gerenciando o revoque. Vou dispensar? Não, vou dispensar não. Vou dar uma, eu sei o que eu vou fazer. Aí, meu baú. Ah, é o baú. Esse aqui é o baú TSM, gente, ó. Funcionando, hein? Vamos lá? Vou limpar o baú. Vou descansar esse aqui no baú também. Como a gente acha, ó? Como a gente acha. Ó. Eu quero ver se eu acho uma empresa aqui perto. Acho que tem uma ali na porta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. O que falta agora, pra ficar bacana, mais realista, eles colocarem aí o defeito do caminhão, o dano do caminhão. Mostrar o dano do caminhão. Vamos, Fih, sobe. Isso tá vazio. Poxa, gente. Vou dar uma moto desse tapa aqui também. Não, Fih, vem do caminhão. Vamos ver aqui o que foi bacana. Deixa eu ligar a luz do teto. Ó, tá funcionando. Por enquanto, eu vou entrar aqui. Eu vou dar empresa ali, eu tô esquecendo. Vamos ver se eu vou... Aí, ó, o pack de botões, ó, funcionando, ó. Tá funcionando, beleza. Vamos ver aqui. O que é que nós temos de carga aqui. Se a gente acha... Mercado de carga. Olha, tem. Você acha uma viagem bem curtinha. Só pra gente não ficar... A gente testar mesmo aí o caminhão. Vamos pegar essa aqui de 44km. Para a gente não ficar com a game primo que o grande também, né? E daí... Ela sai a versão 1.1.3 com o mapa funcionando aqui, bacana. Eu tô achando também o gráfico bem melhorado, né? Eu não sei se eu tô usando o gráfico, né? Só que não tô lembrado. Acho que todos são o gráfico, mano. Temos que ter feito uma live aqui, né? Vamos carregar enquanto isso. Vamos carregar enquanto isso. Vamos carregar enquanto isso. Estamos aí com 23 toneladas de bebidas. Bebidas? Não bebei demais. Vamos carregar essas bebidas aí. A gente lembrando aí... Que essa skin aí, ó... Eu também coloquei os families aí pra download, tá? Esquinador, reboque. Aí que quiser modificar, ela é aberta. Pode modificar, tranquilo. E aí? Então... Então... O que é isso? Eu acho um pouco mais leve essa versão também, questão da outra versão, gente. O que acontece? Dá pra não sair a DLC aí, não esqueça de tomar, vai dar o ETS 2 aí, gente. Tô acelerando aí, pra lançar, sabe? Aí eu pego de tráfego também, de caminhões aí, do LS, tá funcionando aí, gente, tá funcionando. E aí 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa. Agora sim. Então, tá aí. Carga em track. Não tive batida, né? Então, gente, eu vou... Como eu disse pra vocês, lá na lista de links, eu vou estar escrevendo na frente sim, funcionando na versão 1.33, rodando na versão 1.33. Então, vocês podem baixar aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Eu vou tentar mudar a cor também, diferenciar a cor dos... Eu vou colocando cor verde nos modos já testados aí. Tranquilo? Gente, um abraço. Você que não se inscreveu, se inscreva aí, cara. Deixa aquele like maneiro. E clica no sininho aí pra não perder as notificações do canal, tá? Pra você que tá vindo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Eu convido você a assistir os demais vídeos do canal aí, deixando aquele like aí. Valeu? Gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fui! Valeu!